Bom dia, meus amores! Olha aqui, tem mais uma vez para iniciar a nossa aulinha, tá certo? E hoje nossa aulinha vai ser de uma amiguinha. Quem é que está lembrado da letrinha E? Estão lembrados da letrinha E? Então, Ia vai mostrar. Letra E, os dois E, 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 letrinha E, tá certo? E hoje nós vamos cantar uma música da letra E, tá bom? Para a gente encontrar onde está a letrinha E no nome dos desenhos que Ia vai mostrar, tá bom? Então, vamos lá? É assim, ó. Letra E, letra E, cadê você? Aqui estou. E de escova, E de escova. Muito bem, parabéns. E de escova. De novo. Letra E, letra E, cadê você? Aqui estou. É de elefante, é de elefante. Muito bem, parabéns. Letra E, letra E, cadê você? Muito bem, parabéns. De novo. Letra E, letra E, cadê você? Então, é de escada, é de estrela, é de elefante. E o E de quê? De escova. É de escova. Muito bem. Aprenderam a musiquinha do E? Então, o E é desses desenhos que a tia falou tudinho, tá bom? E para casa, a tia vai mostrar a tarefinha que vocês vão fazer aí com a mamãe. Está na página 31 da apostila de vocês, tá bom? Que é essa daqui. A tia falou que é o E de estrela, não foi? Então, aqui dentro dessas estrelas tem uma letrinha E. Então, vocês vão procurar aonde está a letrinha E dentro da estrelinha e vocês vão pintar, tá bom? Junto com a mamãe. Então, vocês procuram. A letra E é esta? Sim ou não? A letra E é esta? Sim ou não? É? Então, vocês vão pintar a estrelinha que tem a letrinha E, tá bom? Então, essa é a tarefinha de casa, tá bom? Que vocês vão fazer aí com a mamãe. Da letrinha E, tá bom? Então, meus amores, a aulinha de hoje foi essa. Da letrinha E. Então, ó. Beijo e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí